E aí meus parceiros Guilherme e Benuto, Sérgio Anas e Esticado, vamo junto, alô Danielzinho Trajano Pode vir, tá de boa, hoje ela não vem Disse um amigo meu pra me tranquilizar Cê tá precisando sair, precisando esquecer Hoje a piscina e o churrasco só traz o que cê foi beber Chegando lá, algum filho da mãe também Chamou ela pra ir e ela foi com outro E eu que não sou de levar sofrimento pra casa Quando ela foi dar um beijo nele, a bicha embaçou e eu não vi mais nada Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos moeirados Pulei na piscina tão desesperado Que quando caí foi mágoa pra todo lado Pra ver se esse amor morre afogado Chegando lá, algum filho da mãe também Chamou ela pra ir e ela foi com outro E eu que não sou de levar sofrimento pra casa Quando ela foi dar um beijo nele, a bicha embaçou e eu não vi mais nada Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos moeirados Pulei na piscina tão desesperado Que quando caí foi mágoa pra todo lado Pra ver se esse amor morre afogado Pulei na piscina tão desesperado Que quando caí foi mágoa pra todo lado Pra ver se esse amor morre afogado Alô, meu amigo Chano Zardinho Delícia Parceiro Marconinho, Trango, Mauricel Alô, Júnior Maranhão e o Maneto Música Legenda Adriana Zanotto